Que engraçado, naquele tempo, eu tinha certeza que quando entrasse alguém mais ligado à esquerda no Paraguai, ele iria ser muito mais exigente com relação ao Brasil do que as pessoas com a visão política mais liberal. O dado concreto é que as brigas que nós tivemos com o Lugo fez com que a gente construísse uma linha até a função de 500 megawatts, ou seja, financiadas por tempo. O fato concreto é que a briga e as divergências que nós tivemos permitiu que a gente avançasse no acordo e permitia que a gente sonhasse nesse fabuloso ano de 2023, quando finalmente a gente iria acabar de Pacaeteipu. E eu tenho noção, presidente, do que isso simbolizava para o Paraguai. Eu tenho noção de quantos discursos eu ouvi, seja a Assunção, seja em Brasil, seja em reuniões do Mercosul, seja nas reuniões da Unasul, o que simbolizava o fim do pagamento de Itaipu para a economia e para o futuro do Paraguai. Eu tenho certeza, presidente, certamente o seu mandato já terá terminado quando a gente for a final novo tratado. Mas eu queria dizer que eu tenho certeza de que nós iremos fazer um tratado que leve muito em conta a realidade dos dois países e que leve muito em conta o respeito que o Brasil tem que ter por seu aliado, o nosso querido Paraguai. Eu tenho noção que não é possível que a gente não leve em conta o direito, não sei se o presidente sabe, depois que nós construímos o Leão até a Assunção, eu tenho recebido muitas críticas de empresários brasileiros que acham que nós estamos trazendo empresas brasileiras para o Paraguai. E era esse o objetivo mesmo. Um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. É um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco, para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade, para que a gente nunca mais repita o gesto ignorante de uma guerra entre homens e mulheres e entre nações, como já ocorreu entre o Brasil e Paraguai. Eu volto a presidir o país depois de 13 anos fora do governo e volto com uma missão. Primeiro, provar que é possível fazer mais e fazer melhor do que nós fizemos no período em que nós governamos. Segundo, que é preciso aprimorar a nossa política de relação externa. O Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, por ser o país mais desenvolvido do ponto de vista industrial, científico e tecnológico, o Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e o Brasil tem que ter a grandeza de compartilhar tudo aquilo que pode acontecer de bom para o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos, porque somente assim a gente vai garantir que esse continente continue em paz, que esse continente não fale mais em guerra, que esse continente fale só em desenvolvimento, educação, saúde e direito do povo trabalhador, do povo indígena, sabe, do povo quilombola, viver num mundo mais tranquilo e mais pacífico. Voto com o compromisso de fortalecer o Mercosul, porque já está provado que juntos nós temos força para negociar, separados nós somos muito frágeis e por isso é preciso estar junto. Voto com o objetivo, presidente, lamentavelmente, me parece que a sua eleição é agora, no mês que vem, eu não vou poder contar com a sua presença, mas volto com a firme vontade de reorganizar a UNASUR, fazer com que os países da América do Sul todos compreendam a necessidade de nós termos paz, tranquilidade, porque somente com paz e tranquilidade e com muito exercício de democracia é que a gente vai garantir que o nosso continente deixe de ser uma região pobre ou uma região e desenvolvimento. Nós temos o direito de crescer e nós temos o direito de distribuir esse crescimento com a população. Não é possível que a gente tenha no continente sul-americano ainda uma quantidade enorme de pessoas passando fome.